Os militares das Forças Armadas apreenderam ontem no Pará mais duas embarcações com transporte irregular de madeira. O comboio estava na comunidade de São José, no rio Arapiuns, município de Santarém. A ação foi coordenada pelo Comando Conjunto Norte, dentro da Operação Verde Brasil 2, que visa prevenir e combater crimes ambientais na Amazônia Legal. A fiscalização na região conta com a colaboração de 11 órgãos governamentais. A CIDADE NO BRASIL